Tá rolando na internet americana, nas redes sociais americanas, uma modinha do Charlie Charlie, do espírito do Charlie Charlie O bagulho é o seguinte, você coloca a folha aqui, tem aqui yes, yes, no, no, no rolê Você coloca um lápis em cima do outro, esse aqui não pode encostar a folha, ó Cês tá vendo aqui, ó, que o rolê não tá encostando, certo, Jão? Então, se não tá encostando, não é fácil assim, nós temos que chamar ele pra brincar Charlie Charlie, I'm here Charlie Charlie, can we play? Charlie Charlie, I'm here Charlie Charlie, can we play? Ô Charlie Charlie, I'm here no bagulho, tio Mexe aí o rolê, aparece Charlie Charlie, I'm play I'm play, ô Charlie Charlie, we play no rolê Vamo brincar, vamo brincar Cê não quer brincar comigo? Cê não quer brincar comigo? Então eu vou brincar com cê Se liga que agora eu vou mandar no proceder Porque, bagulho é louco e eu falo pra tu Você vai mexer o lápis quando eu enfiar no seu cu Firmeza Ai, parceiro, cê já não me engana Desculpa, mas cê é só uma modinha americana Vai vendo que o bagulho é crítico MC Lit no freestyle Vai acabando até com o espírito Vai vendo que eu mando no freestyle Ai, parceiro Hoje eu matei o Charlie Charlie no freestyle É disciplina Desculpa, Charlie Charlie Mas cê nunca vai ganhar da minha rima, filha da puta Tá 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 Então Tá Pra Tá Tá Tá